o salve salve rapaziada com esse vídeo são insano aqui no canal mano vamos pegar 200 like então nesse vídeo aqui vai compartilhar com seus amigos mano x1 insano hoje com pulo não sei quantos porcento tá aqui mas beleza ele aqui dá um tiro para ele ver eu beleza vamos vamos que a mentira que ele fez não ah não cara então voltando no assunto aí tropinha é ele falou que ia criaçá-la amigo dele é criaçá-la sei lá que aconteceu amigo dele acabou colocando pulo em 125 150 não sei como funciona esse negócio de pulo aqui mas sei lá é muito confuso não sei jogar pulando assim aí beleza vamos tentar puxar uns capim aqui mano tem que puxar aquele caprou foi nem mano olha aí que chutou meu deus vai capinha só um capinha vai isso não olha isso não tem como se movimentar não tem como fazer ai toma agora foi encaixou certinho não tem como fazer nada tropinha meu deus é agora ele aceitou mano avançando meu deus é muito confuso daqui mano ai ai só peito ah não meu gelo não sai cara que leg é esse ah não mano meu deus já também tá faltando aqui tem que puxar um capim ali mas não foi e encaixou o peito então vou recuar e vou relar um kit mano mano olha isso é muito confuso troca tô lagadão 164 de ping mas no emulador mostra tanto beleza puxei pro lado ai que tapa meu deus tá bom 2x2 mano eu acho que eu peguei o jeito ai aqueles já te acertaram muito o peito meu mandar um aqui vai aparecendo vai aparecendo vou ficar no meio do aberto para você aí que tava vindo pela porta mano ele vai ligar para ver eu já vou ver o meu gelo ou para mim esse garoto que eu não tô com a ciência do outro rapaziada ó lembra quem me chamar para o x1 mano copo que tá ligado a soma que tá aí pensando apesar que foi me chamar para o x1 mano coloca antes de criação e se tiver criando coloca lá emulador não tá ligado para jogar e eu vou avançar com tudo coisa boa eita esse moleque não morre não matar mano que isso ele não morre ó poderia ter matado ele no peito tá olhando o pezinho tava mirando a cabeça para ver se acertava ah não pega mano esse moleque não morre mano é vida infinita aqui só pode ai ele se transformou mano qual foi cadê ele ai ele aqui meu deus do céu muito leg muito leg não dá pegar minha dele aqui avancei puxei desert e confundi todo ele foi porque cortei pela esquerda ele tá ali no gelinho eu não quero acertar o peitinho nele no pênis vou tirar todos os gelos aqui porque eu tô com o pinho no gelo começa a jogar cortei pela direita avancei com o gel meu peixe tá travando meu Deus do céu teve que tirar aquele capa foi e no gelo não saiu ainda bem que ele não me matou ah já fez vou fazer assim só tirar e não coloca a gente vai vamos ver se dá certo cortei pela direita ai 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 eu vou avançando com tudo mano é muito desculpa esse já tava trilhante e era para ter morrido mano como assim uai o que como assim troca ele tem morrido mano cadê ele ai ele fica se trancando mano qual foi ai ele meu deus 5 a 3 para a mão mano para a mão boa beleza não beleza se trazer vou ai o cara tenta se leite ela não esse moleque não morre dano tá bugando só pode ah não desfrugo se trancou deubra agora vou tirar produz do meu gel eu neh com só agora vai tem ah vou virar o kitzeiras aqui mano shout kim ao tomτεi p determina vc tinha vc com desesser o que tinha vc agora no catch nenhum vou avançar com tudo agora, eita, não, ah mano, vou avançar, vou avançar, acho que não, avançando é mais fácil de matar, mas vale do que de longe, avancei, ai fudeu bocão, fudeu bocão, fudeu bocão, fudeu bocão, já vou ter pela esquerda aqui, puxei dozona, tô muito bom, tô muito bom, não dá, não dá, último round, já tá acabando aqui, puxei 12, avancei, mano, mano, é muito difícil de jogar assim, na moral, nunca criei isso, mano, vou até mandar um emotizinho aqui, dar um capim insano nele, rapaziada, não recomendo fazer isso, mano, se com menos pulo já tá assim, imagina com o pulo mais alto, eita, já dei um capim, tchau, vou finalizar aqui, ah não, mano, come tudo no peito, não deu até a mina, então não deixa o trafinho, é nóis, deixa o likezão aí, compartilha, puxei.